Música 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 Isso ai ta pra combinar de mais Olha, você viu o pessoal da equipe? O pessoal da equipe aí já tá... Olha lá, o pessoal da folha tá parecendo um ratinho, mano. Então, põe um ratinho lá. Tive que me invocado com essa cara. Tive que jogar! É só um palinho remoto do Polino. Os caras desmontando os aparelhos. Olha lá, esse cara tem cara daqueles caras das Casas Bahia, bicho. Olha o gato fazendo esteira. Olha o gato fazendo esteira, olha. Olha, tá difícil aqui mesmo hoje. Então, bora lá. É, acabou o som. Sonda do celular que o rapaz ali. Mas isso tá tudo certo. Cadê o celular? Olha lá, carregando lá. Por que a gente resolve essa parada aí, velho? Olha a máquina de pé, olha lá. Olha os caras, mano. No meio da gravação. Devila esse subaco na próxima semana, você não vai sair no vídeo. Levanta aí pra ver. Nossa. Acaba, velho. Não, o meu tá legal. Vamos lá. Detalhe aqui importante, ó. A gente vai chegar aqui do lado do banco. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Eu encaixei o meu pé no banco. Posição aqui de joelhos. Então, ó. Se eu ficar muito próximo com a perna que tá livre aqui, ó. Eu não vou pegar uma posição bacana. Então, eu vou abrir ela lateralmente aqui, ó. Legal? O importante nesse movimento é dar uma olhada nas minhas costas. Eu não tô fazendo essa hiperextensão aqui na minha lombar, tá bom? Eu tô aqui, ó. Sempre em uma posição aqui bem... Com bastante postura, ó. Eu venho pra frente. Eu deposito o meu peso aqui. Mas eu divido entre o banco e a outra perna que tá aqui. Então, eu vou pegar o peso. Detalhe. Não vou ficar naquele movimento. Chacoalhando o lateral aqui, ó. Não, não estou fazendo isso. Eu vou soltar aqui a dorsal. Vou fazer assim, ó. Eu vou subir primeiro com a escápula. Depois eu vou trazer esse movimento. Comprimindo, esmagando lá atrás. Boiola. Legal? Pra sentir mesmo. Então, eu tô vindo aqui, ó. Olhando na frente e mandei, ó. Um. Dois. Conta, bitch. Três. Quatro. Isso, é só pra ver se você... Tava ligado. Vai não ser demitido, né? Exatamente. Se você for demitido, eu só recebi que esse... Se o vácuo sem as pássimas tá enrolado. Vem. Vamos de sério. Vamos levantar mais perna. Bacana demais. Vou só dar uma arrumada na postura dele aqui. Isso. Olha lá na frente. Olha na besteira. Solta esse corpo aqui pra frente. Perfeito. Perfeito demais. Faz aqui uma visão química a ele aqui. Meu médico Castro. Boa demais. Boa demais. Percebe aqui, ó. Contração. Legal? É isso que a gente quer. Tá vendo ali, ó. Próximo escápio. É isso. Bem legal. Aí, Ferax. Patrocina nós. Segunda regata que a gente tá mandando aqui. Se liga aqui nas minhas costas. Oito. Nove. Dez. Isso aí. Partiu pro outro lado. Partiu pro outro lado. Rapidinho. Vamos seguir a série. Movimento cadenciado. Joga esse corpo lá na frente. Grita-se e sai de trás. Sai de trás aí, né? Dá licença, por favor. Obrigado. Tchau, tchau. É, isso. Perfeito. Vamos de série. Cair nena, cair nena. Bora lá. Isso. Bacana. Lembrando aqui também, o treino é de iniciante, mas a gente tem dois biotipos de corpo aqui. Legal? Dois. Vou contar. Dois biotipos de corpo. Três. Que mostrando pra vocês que qualquer um e qualquer treino é bom, beleza? Seis. São pessoas diferentes, malhando junto. Mesma carga. Oito. O movimento tá agindo aqui. Nove. Bacana? Filma um. Dez. Música Música Você vai tomar uma surra do Naugas É, vai se preparando já Naugas não vai pegar leve contigo não Gui Música 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 Pergunta aqui, qualquer movimento, movimento, não, todos os movimentos são bons, beleza? Essa pressura aí de falar que o movimento não é bom, porque o movimento é bom, não tem um movimento melhor, é um movimento que você faz com toda a dedicação, esse é um movimento melhor, personaliza você procurar seu professor pedindo a melhor série, a melhor suplementação, vai ajudar, vai te ajudar, jovem, mas parte de você, você contra você aqui, vamos lá, contrai, agora, caramba, meti um togura agora, tem como colocar ele na descrição? Música Cara, detalhe, ó, uma informação pra vocês, nosso primeiro vídeo, segue aqui, me filma pegando um rapaz aqui, nosso primeiro vídeo teve incrível marca aí, pelo menos pra gente, satisfação em fazer vídeo pra vocês, de mil duzentos e sessenta visualizações, legal? Você que é comerciante ouro fino, quer ver sua marca divulgada pelo time, então chama a gente, legal? Vamos fazer uma propaganda aqui, depois eu vou estar anunciando, mostra lá pra mim o Diego Casanova, legal? Fala aí da Multimarcas, meu bom, continuou filmando? Vem pra Diamond, vem pra Diamond, não é só o seu seminogo, eu sou zero quilômetro, vem pra Diamond. Beleza, legal? Diamond e Multimarcas? Diamond e Veículos. Veículos ou Multimarcas? Veículos. Então tá bom, Veículos. Chame de bola, chame de bola, corta. Fala corta, Guilherme. Corta, se não cortar já viu, né? Então rapaziada, isso aí foi mais um vídeo, beleza? De novo, vai fechar com um bordão isso aí, fortalece a família, bacana? Eu quero agradecer aqui cada um que tá lá apostando na gente, fazendo aquela visualização, dando aquele like, façam muitos comentários, a gente faz questão de ler cada comentário. Vou agradecer aqui em especial meu parceiro aqui, um dos alunos da academia também, o Nena que veio aqui, tá beleza? Fazer essa presença com a gente aqui. Hoje o menino do beat, partiu de beat como o principal, né, moleque? É, o principal. Não, demorou, demorou. Fazer um agradecimento aqui também à rapaziada aqui que tá chegando juntos com a gente. Legal? Lucena aqui, faz parte da edição também, meu Uber Love. Aqui os transportes, chamando transporte, mas em breve a gente vai tapando o número dele, tá? Fazer um Uber aí, um Uber especial. Como chama o Uber especial, não? Uber Love. Uber Love, legal? Então, pessoal, batendo em cima de novo. Ajuda a gente, ajuda a família, comenta, legal? Visualiza, compartilha esse vídeo. Se você tá gostando, a gente também aceita a crítica. Quer ajudar a gente? Legal? Chama. Quer participar do vídeo? Legal. Vamos participar da configuração? Quer vir com a gente? Quer ter seu nome divulgado pela gente? Legal. Entre em contato com a gente, a gente vai deixar o Instagram, a gente vai deixar aqui pra vocês estarem achando a gente aí. Suave? Mais pra frente aí, o que a gente vai tá desenvolvendo? A gente vai tá desenvolvendo essa desavença do canal. Teve uma desavença no canal, a gente vai tá vendo qual vai ser a reação desses participantes aí. Legal? Se você tem uma ideia diferente pra gente tá resolvendo essa pendência aqui, passa pra gente. Entre em contato com a gente lá nas redes. Legal? Vamos colocar esse menino aqui e o nosso outro integrante que não pôde estar hoje aqui pra tá resolvendo. Legal? Se você tem uma ideia pra quem perder ou ganhar nessa desavença, quer passar pra gente? Manda aí. A gente tá esperando vocês. Legal? Valeu. Então, fecha. Nossa, ele é o legal. Eu errei de novo? Vou flash aqui, eles não sobretudo. Eu vou apagar. Tá bom. Legal demais, então. Vai ganhar! Vai! Todo mundo morreu. Acabou. Acabou.